Cara, e entenda, quando a gente ouve esse dia do lixo, aí é legal porque o Júlio, ele tem, cuidou de muitos atletas, né? Acho que é um dos treinadores do Beleza que mais já cuidou de atleta e ele pode contar algumas histórias pra gente, né? Mas o dia do lixo, da forma que é informado, parece que é um dia de explosão afetiva. Então eu me reprimo a semana inteira, eu tô sofrendo... E aí eu me permito um dia... Essa palavra é uma desgraça, eu me permito. Aí eu me permito, eu mereço... Cara, você é cachorro pra você transformar a tua vida em biscoito? Ah, parabéns, você fez dieta, come 10 biscoitos. Você buscou a bolinha. Então, isso não é você saborear uma refeição. Isso é você comer por desespero. O céu de sabotar. Exatamente. E eu costumo falar dia do lixo, cara, toda vez que eu saio pra jantar com a Roberta, uma vez em algum restaurante que a gente gosta mais, né? Eu como fora da dieta, mas eu não como pra explodir. E o que a gente vê normalmente os caras fazendo? E isso a gente observa no dia do lixo. Ele pega, ele fica orgulhoso, às vezes mostra na mídia social, ah, meu dia do lixo tem 16 mil calorias. É isso. É, praticamente. Ele pega o menu inteiro e fala, eu quero esse, esse e esse daqui. E nem tá com vontade no final, mas esse é o dia que eu posso. Exatamente. Sabe, o que a gente prega, na verdade, e eu acho que eu posso falar por nós três, é não que você se proíba ou que você se sufoque ou que você se puna, é que você se controle. É diferente.